Em Horeximiná, os Romeiros de Santo Antônio estão chegando para o sírio que acontece neste domingo. Estão sendo recebidos com muita música regional e dança. O prefeito faz questão de no porto receber os Romeiros que vêm para o sírio de Santo Antônio. Veja! A informação que temos é que se aproxima do porto de nossa cidade uma lancha trazendo mais de 70 visitantes. E nós, é claro, estaremos acompanhando tudo de pé. Durante toda a semana, essa banda, Paraparil, que é formada por artistas da terra e também busca esse som ao vivo para receber os nossos visitantes. Vamos conversar nesse momento com o Mário, que é de Porto Trombetes. Mário, o que você está achando dessa iniciativa da Secretaria de Cultura de receber os nossos visitantes com a dança e com a música? É uma organização muito bonita, muito bem planejada e representando uma cultura que é muito forte do estado do Pará, que é o carimbó. E ainda mais uma música que está sendo reconhecida no Brasil todo e no mundo, que é a música da Dona Odete, que foi conhecida. E levando o carimbó para todo mundo, para todo o Brasil e até mesmo na novela. Então está sendo para todos os paraenses uma alegria, uma felicidade muito grande. Mário, o que você está achando dessa iniciativa? 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 Eu estou com a Ivete, ela é de Olímpia, São Paulo. Está vindo pela primeira vez em Oriximinar visitar o nosso município. Qual a sensação de ser recebida com música e dança? Maravilhosamente, uma coisa muito gostosa Com a sensação de ser recebida numa cidade no meio da floresta amazônica Com música e dança Excelente, coisa melhor não podia acontecer Não me imaginava que ia acontecer tudo isso aqui Recepção maravilhosa E viva a Orishiminá O que você acha dessa iniciativa da Secretaria de Cultura e do Governo Municipal? Parabéns, parabéns mesmo, que esta linda Vamos conversar com o Frederico, ele que é da Bahia Já veio em Orishiminá e está retornando novamente Qual a sensação de estar sendo recebido dessa forma? Numa cidade tão humilde, mas uma cidade alegre e feliz Olha, eu conheço Orishiminá há muito tempo Já desde 2010 que eu trabalho por aqui, que eu venho pra cá E essa época do Sírio é sempre uma época muito incrível, muito bonita da cidade E eu não sabia que ia ser recebido dessa forma na chegada, né? Foi uma surpresa Como é que você vê essa iniciativa da Secretaria de Cultura juntamente com o Governo Municipal? Eu acho ótimo, acho que tem que... A questão da cultura é uma coisa importante no país Quando a gente vê um momento tão complicado no país E fortalecer a cultura é sempre importante A Prefeitura está de parabéns Sejam bem-vindos a Orishiminá Orishiminá, perto O Silveiriano chegando aqui pra passar o Sírio de Santo Antônio Qual a sensação de ser recebido dessa forma? Com música, com dança, pelas autoridades, o prefeito Cara, uma sensação indescritível Vendo aquelas duas pessoas maravilhosas cantando ali Balá e Nico Pra mim, agradecendo já o prefeito Coisa maravilhosa, cara De verdade, é muito bom estar de volta na nossa cidade É uma coisa bonita, é uma coisa linda Você está presente num momento tão importante De vida, de importância, de religiosidade É a coisa mais maravilhosa do mundo Tudo isso só acontece graças ao aval do prefeito Que dá oportunidade aos artistas da terra Que incentiva a Secretaria de Cultura A fazer esses projetos, realizar esses projetos Prefeito, a gente já vê a alegria no rosto dos visitantes Dos romeiros de Santo Antônio Como é que o senhor se sente sabendo que o seu governo está dando certo E que as pessoas já estão felizes e agradecendo por um evento tão importante No momento tão importante, num momento tão importante no nosso município Satisfação é emocionante, né? Quando nós conversamos com o Nico Que montamos um esquema pra fazer essas apresentações Isso é uma questão de gestão O Nico é um menino bom, tem uma experiência, tem uma visão E a gente que tem a vontade, a gente une o útil e o agradável E está aí o resultado Nós queremos aqui parabenizar a nossa Secretaria do NIC E todos os seus funcionários Que está dando oportunidade aos artistas do nosso local Recebendo os passageiros que estão chegando, os visitantes Que bom, com alegria Eu sempre digo, quando você chega numa cidade Que você é recebido com alegria E você se sente alegre também, né? Então, sinceramente, a emoção é grande Começa a tomar conta dos corações de Oriximinar E nós já queremos dar boa e vinda a todos os visitantes que vêm aqui a Oriximinar Agradecer você da imprensa Que tenha feito um trabalho muito bom Pra que leve o nome de Oriximinar cada vez mais e mais e mais